Oi gente, olá internautas, assim, vou mostrar hoje pra vocês como que a gente escova um West Highland White Terrier. Essa aqui é a minha Mandy, ela tá feita com stripping, hand stripping, que é a tosa de exposição, mas a escovação é a mesma, tanto pra quem faz tosa de máquina, como pra quem faz tosa de exposição. Então, o pelo, ele é trabalhado nesse sentido, nessa raça, então a gente vem com a escova. A escova que eu utilizo é a escova de pino, tá? Ela tem umas bolinhas aqui, que na verdade não machuca o cão, faz massagear a pele dele, né? Então eu venho e escovo pra baixo aqui, com cuidado pra não quebrar o fio da saia, né? Porque essa saia aqui a gente quer que ela fique mais farta, então a gente não pode sair quebrando muito os fios, então tem que ser com cuidado, entendeu? Aí aqui eu vou pra baixo, nesse sentido. Né? Aqui no dorso também eu vou pra trás, nesse sentido aqui, e o rabinho, que é em forma de cenoura, a gente faz pra cima, né? Então, um pouquinho pra cima, vou moldando o rabo, às vezes passo aqui a mão, entendeu? E a cabeça, que é o grande diferencial da raça, eu tenho que escovar pra frente, né? O pelo nasce no sentido pra trás, mas assim, a gente vai acostumando a escovar pra frente sempre, porque a raça tem essa característica de ficar uma cabecinha bem cheia. Que a raça tem essa característica de ter o pelinho pra frente. O Yorkshire, por exemplo, que também é um terrier, já tem outra característica de ter o pelinho pra baixo. Então, aqui eu tenho esse pelinho pra frente. É até legal falar que quando o dono em casa tem o esche, o que ele faz? Ele faz carinho nesse sentido, né? Aí acaba que tira a característica da raça, e o pelinho fica acostumado pra frente, fica essa cabecinha lambida. O certo é ele fazer o carinho nesse sentido, porque nesse sentido eu vou acostumando o pelinho pra ficar o contrário. É o mesmo carinho, o cão gosta do mesmo jeito. Gente, por hoje é só. Eu sou Andréa Camargo, criadora de Cães West. Até a próxima!